Y by WG. Quase que eu engasgo, né? Tudo bom, Estela? Tudo bem. Gente, eles estão com os preços especiais, tem um monte de coisa aqui. Estela, me ajuda. Primeiro, aqui é o que que é? Popeline? É. Camisa em Popeline, estampada. Olha que bonita, lindona, né? Quanto é que tá fazendo essa camisa? 2.250. 2.250, olha. Olha que lindona. 2.250, tá? E não para por aí, não, ó. Aqui é o que? O que que material é? Sargia? Isso aqui é Sargia? Sargia. É Sargia? Sargia, olha, com detalhe, 1.600. Essa tá de graça, hein? 1.600, olha o que que ele tem. 1.600 cruzeiros numa camisa lindona dessa aqui. Tem mais. Camiseta em viscose, que que é? Viscose mista, né? Viscose. Viscose. 1.350? É. Vocês estão loucos? 1.350, olha o que ele tem, ó. 1.350, ele, porque o dono é ele. Quem está aqui comigo é uma assistente, é Estela. Estela, calça jeans, quanto? É 1.750. 1.750 calça jeans, essa aqui o que que é? Um de sex? É. 1.750, meu, 1.750, uma calça jeans. E pra terminar aqui, bermuda feminina, olha como ela é atrás, olha como ela é na frente, 1.600. 1.600 cruzeiros. E tem muito, tem muito mais lá, né? Tem. Tem coisa boa, tem algumas coisas assim, né? Y vai, WG, fica na rua Catipará, 243, no Brooklyn. Você teve uma parada cardíaca, falou, onde é que fica a rua Catipará? É a travessa da Padre Antônio José dos Santos, é super fácil. O telefone é o 542-9091, domingo aberto das 9 até as 6, é isso? É, às 18. Das 9 até as 18, para os mais íntimos, até as 6 da tarde. Segunda a sexta, funciona das 9 até as 10 da noite. Não perca.